A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas logo os teus olhos disserão que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz E o teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas São loucas Eu sei Meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei Meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo No vento que lança Aranhas vidro Na água que canta No fogo mortiço No calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo No vento No vento No vento No vento Dentro do meu peito Estás sempre comigo Estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tu, em meu redor, me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tu, em meu redor, me diz que estás sempre comigo Aplausos 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 Aplausos